I left and shook his hand And made my way back home I searched for home and rent É claro que algum conhecido seu já te chamou pra tomar uma cerveja, um vinho Mas alguém já te chamou assim, queria tomar uma Coca-Cola com você Já? Não? Bom, e se eu te dissesse que isso não quer dizer tomar uma Coca-Cola simplesmente E sim, uma exposição de artes visuais O que é que você me diz? Ficou bem mais interessante, né? É por isso que eu estou aqui, o nome Tomar uma Coca-Cola com você É o nome da exposição, da coletiva que está aqui na Galeria Kibeu E eu estou aqui com o curador da exposição e dois artistas também O Evandro Sibini, o João Oliveira e o Pablo Cordier Evandro, como é que surgiu essa ideia primeira? Então, a ideia é unir dez artistas jovens, baianos Artistas com certo destaque E propor esse desafio Produzir o seu trabalho Botar sua pesquisa em artes Na produção Da junção do poema com sua obra O poema chegou para mim a partir da leitura do poema Depois da leitura do poema que já estava traduzido e transcontextualizado E aí eu vou explicar, abrir aspas e dizer o que é transcontextualização Que é quando um artista pega outro e traz para a sua realidade a partir de uma tradução O poema estava chegou para mim Eu resolvi fazer esse projeto que era o que? Transcontextualizar da literatura para as artes visuais Convidei os artistas e a gente montou a mostra com esses dez artistas E o resultado é esse que a gente está vendo Foi um pouco complicado porque eu pensei em várias possibilidades no início Mas eu acabei escolhendo um desenho que já estava pronto Mas que eu não tinha certeza se eu colocaria aqui Até porque ele é considerado um pouco inapropriado por muitas pessoas Para estar nesse espaço expositivo Que é justamente de um cara nu Mas eu decidi colocar ele com a frase censurada Até mesmo para brincar com as pessoas Eu escondi parte do corpo dele Então para a pessoa ver o desenho completo Ela tem que ver por cima dessa frase Então gera uma conversa entre eu e o público Que é justamente eu tomando Coca-Cola com o público Um total de dez artistas foi convocado a se inspirar Na obra do poeta norte-americano Frank O'Hara A mostra Tomar Coca-Cola com você Reúne além de Pablo Cortier e João Oliveira Carol Belmondo, Elayne Ornelas Márcio Junqueira, Laís Guedes Nara Dourado, Tami Oliveira Vinícius Neves e Davi Caramelo Eu acho também que é uma exposição bem saborosa Tem Davi Caramelo, Coca-Cola Uma exposição doce O amor é doce, é isso? Eu acho que o amor é doce e amargo O amor é um pouquinho de tudo E é isso que os artistas vão mostrar A gente está falando de uma linguagem universal Sendo bem reducionista a exposição fala de amor E aí isso fica muito claro, essa visão particular Quando a gente vai para as obras Como o Sebine falou, tem uma diversidade de linguagens Assim como o amor para cada um se apresenta De uma maneira totalmente peculiar E isso fica muito claro quando a gente vai para as obras E para a fruição da exposição Eu queria convidar em nome desses três artistas Você, e na verdade eles estão convidando Você que está em casa Para tomar uma Coca-Cola com eles Com o Frank O'Hara Com a arte, aqui na Galeria Aqui Bel Meninos, obrigado Boa sorte E muita Coca-Cola Que a Coca-Cola siga inspirando vocês E que o Frank, que a poesia siga inspirando Que uma arte siga inspirando a outra, né? Sim, que a gente consiga sempre Continuar produzindo, continuar fazendo as exposições E conseguindo levar um pouquinho da gente Para as outras pessoas e que elas entendam isso Que vocês entendam isso Não está difícil, né? Come back to myself Long before daylight Cause all my exes live in Texas And Texas is a place I'd really love to be Oh Oh Tchau.